Saulo Gomes, prazer em tê-lo conosco. Ô, Nil, prazer, Nil. Tô retornindo aí, bom, feito demais, senão eu... Bom dia, Nil. Aí, muito bem. Bom dia, Tito. É um prazer receber você aqui. Evandro Lira, grande radialista. Me fez amar mais ainda o Renato Rubens. Há uns 15 anos atrás, quando ele passou aqui pela FM. O imenso prazer estar aqui. A Rádio Pajau é... Eu até vou falar que amar a Rádio Pajau é... Não é novidade pra ninguém. Nil Júnior, esse grande radialista. A gente tava conversando aqui, afogado... Tem a rádio e tem a alma da rádio, né? Sou um grande radialista, o Celso, a Chieta, o nosso... Todo mundo que trabalha nessa rádio com tanto amor, né? Que tomota com tanto heroísmo. Colocou aqui em 1959. Pioneira do sertão e que melhorou tanto aqui a nossa consciência cidadã. É muito bom falar de um mito. Eu fui professor de História da SPB. E o carisma do Tiradentes. A foto histórica não é Tiradentes. Tanto é que todo mundo que olha pra Tiradentes se imagina logo... O maior ícone da humanidade é o Jesus Cristo. Jesus Cristo tem amado até por quem é ateu, né? Até pelos judeus. Eu sou um judeu vício, mas eu respeito o Jesus Cristo. Então, o Tiradentes é desenhado como Jesus. E ele não tem nada a ver com aquela... Aquela imagem... Aquela imagem é o mito. É o mito, não é o Tiradentes. Na história da Conjugação Mineira, quando ele sai como um grande herói, o patromarte da independência, né? Aquilo ali há 90% de falseamento da história. A história, em determinado momento, ela cria falsos mitos. Falsos mitos. É um mandato que precisa de mitos. Tem um poeta que dizia, maldito é um mandato que precisa de mitos, de herói, né? Mas a gente precisa de alguns herói. Então, criaram o Tiradentes. Na Conjugação, ele era a figura mais insignificante da Conjugação Mineira. A Conjugação Mineira foi uma Conjugação de elite. Pessoas riquíssimas e altos comerciantes, altos intelectuais, altos poetas. Quem fez a Conjugação Mineira não foi ninguém. O único que foi condenado ao esquartejamento foi o Tiradentes, porque ele era uma espécie de cabo e um subservente. O Alferes mandou um cabo, um cabo da polícia mineira, né? E ele não tinha preparo intelectual. Os intelectuais eram Cláudio Manuel da Costa, que foi assassinado na prisão e disseram que ele tinha se suicidado. Naquele tempo já faziam isso, como a ditadura militar fez daqui em 174. Pessoas tinham se formado em Coimbra, como Joaquim Maciel, que era um intelectual que tinha estudado em Coimbra. Altos comerciantes, coronéis, padres. A elite mineira, inclusive no programa da Conjugação, eles queriam a criação de uma universidade no Brasil. A criação de uma indústria, a industrialização no Brasil. Mas não falavam na questão da escravatura, entendeu? Não. Eles não falavam na abolição da escravatura. Que os conjurados tinham escravos. Então eles não queriam permitir aquilo. Já a que vai acontecer na Bahia, essa sim, a chamada Revolta dos Mulados. Essa foi verdadeira. Ou seja, quem são os heróis da conjuração da Bahia? Eram dois soldados e dois alfaiados. Por isso que não tem nenhum retrato deles, não tem estado com eles. Porque era uma revolução vinda do povo. A Bahia vai ser dez anos depois da conjuração mineira. Então a conjuração mineira foi exaltada de tal forma que tornou-se um mito. Quando o tiradentes é preso, ele está escondido. Ele não reage logo como diz Ah, se dez vezes eu tivesse, aquilo é mito. Ele é preso embaixo da cama. Se escondeu, claro. O medo não é coisa, não é humano, né? Então ele é preso. E como ele era o mais pobre, vamos dizer assim, o cara aqui era o menos graduado dos conjurados, então ele vai pagar com o esquartejamento, com aquela loucura que sempre faziam. A crueldade dos portugueses que vieram para aquilo, a história da crueldade dos massacres, como fizeram em Camus, como fizeram no Quilombre dos Palmares, eles sempre agiram com uma maior ferocidade. O Domingo Jorge Velho matou 25 mil pessoas no Quilombre dos Palmares, que já vinham matando os bandeirantes. A gente quando fala a capital bandeirante de São Paulo, os bandeirantes mataram mais de dois milhões de índios, de negros. Era a crueldade dos bandeirantes. Você só envia um bandeirante sem você ter medo. Eu faço um filme de bandeirantes, eu tinha 15 anos de febre, de medo, aquelas barbas... A crueldade sangrar, degolar, empaludar, empurrar um pau, os seus anos, cara, até chegar no pescoço, garrotear. Eu passei aqui em Calabá, na cidade de Calabá, onde ele foi pelo Domingos Fernandes Calabá, mataram ele garroteado. Não ocorre garroteado, é uma crueldade. Como é garroteado, bota você num pau, uma arrada aqui sobre o pescoço, bota uma corda e faz pra você. Se você explora os olhos, isso era a prática dos portugueses e que foi uma herança da vida ali. O esquartejamento de tiradentes causou uma revolta, uma indignação que levou o pessoal a aproveitar. Esse momento transformá-lo num mito. Era preciso isso. Um país como o Brasil tem um mito da dimensão de tiradentes. Aí você pega o seguinte, e o Frei Caneca daqui? Pernambucano. Esse é o homulato. Gênio e matemática de português, de latim e francês. Culto. Criou um jornal naquela época, o Tifo Pernambucano, parece que era, o Tifo Pernambucano não é 40. Era um jornal altamente intelectual. Esse desafiou o império. E tem a história mais linda do mundo, e aí você diz, porque, parecia que foi 13 de janeiro, que foi assassinado, em 1825, que vai gerar a constituição de 1824. Ele reage. Pernambucano sempre foi um estado, fora do mundo, em termos de cultura. Porque aqui nasceu o Brasil, cara. Os caras chegaram aqui com o Maurício Nacional eram cultos, eram gênios, cientistas, intelectuais. Os franceses que vieram para aqui, o pessoal que vinha para aqui era um pessoal de alto nível. Os judeus que vieram para aqui, os judeus, já vinham com conhecimento milenar. E eram os judeus que vinham, sabe onde? Da terra de Einstein, onde foram os judeus mais preparados da própria diáspora. Que iam ali para a Alemanha, de Áustria, Hungria, Tchecováquia, a época de Tchequia. E aqueles pessoal vinha para aqui, que eram os mais pobres, eram os oríveis, que eles trabalhavam com o ouro, vinham para aqui. E aqui eles conheceram o quê? A terra mais linda do mundo. O próprio Nassau, quando chega aqui, Maurício Nassau, um homem que conhecia um gabarito da igreja, ele chega aqui com 33 anos de idade, com toda autoridade. Ele chega aqui, que as embarcações vão chegando, ele diz, nunca meus olhos viram algo tão humilde, deslumbrante como as terras do Brasil, em Pernambuco. E é realmente isso. Então, esse país tem tudo isso. Essas histórias do Brasil, a gente fala que o mito do Brasil, a história do que é verdade e o que não é verdade, a gente precisa resgatar. Porque a maior injustiça do mundo é você ter participado de uma história. você teve meu avô, que foi crucificado, que foi massacrado, que foi esquartejado e ninguém fala nele. E o outro, talvez não foi, e a história exalta como, por exemplo, Ulisses Guimarães. Ulisses Guimarães é uma mentira. Vamos contar com a palavra. Ulisses Guimarães, sim, sim, sim. Como ser político, referência... Ele apoiou o golpe. Ele apoiou o golpe. Ele apoiou o golpe. A história mostra o Ulisses como uma coisa fojada. Patriota. Precisavam criar. Bom, ponto. Aí, onde vem? Tancredo Neves, é outra mentira. É horrível, mas é verdade. Sabe quem apoiou o Tancredo em 82 para governador de Minas? Deixa eu me explicar aqui. Sabe quem bancou o Tancredo Neves para ser governador de Minas em 82? Ele foi eleito governador. Paulo Salim Manuf. Agora, Salim Manuf, não é de boa, já. Paulo Manuf é quem bancou a eleição do Tancredo Neves em 82. A lei de anistia no Brasil foi mais vergonhosa que o... Eu entrantei Fernando Leira, junto com o Zé Paulo Cavalcante, que foi um que preparou a lei de anistia, e eu respeito os argumentos. Não se pode anistiar torturador, rapaz, entendeu? Os nazistas e os algaçados. Então, essas farsas que se criam, aí você diz, mas salve o doutor Ulisses. Juscelino Kubitschek, eu tentava comigo. Sabe quem foi o maior presidente do Brasil? O cara disse, o maior presidente do Brasil? Você multiplica, pega todos os presidentes do Brasil, multiplica por 10, bota a terceira potência, depois multiplica por mais 10, bota a terceira potência, para se comparar a Getúlio Vargas. O que, rapaz? Sim. O Brasil é o que é o Brasil? Será certo? Esse não foi uma farsa. É coisa real, concreta, nacionalista, culto, culto, intelectual. Para que ele era general, o general Miguel Vargas, nascido em fronteira, de um estado mais politizado do Brasil, junto com Pernambuco. De um estado mais politizado do Brasil, de tutano, é o Rio Grande do Sul, de um estado de Pernambuco. É impressionante isso. Não é sábado, rapaz. É assim. Juscelino, com isso, é que apoiou o golpe militar. Votou a favor da cassação de João Pular. E é tido como, né? Por que Juscelino é tão exaltado? Porque Juscelino abriu o nosso país para reuniões nacionais. Ou seja, é desenvolvimento é mais a preço de quê? Não é desenvolvimento que destrói a humanidade. Vão destruir a humanidade, você está sabendo. Nós já estamos aí em muitas ilhas ameaçadas. A poluição está fora do controle. Os cânceres que surgem, ninguém sabe as causas. Ou se para de... Então, a gente está vivendo um progresso que o Juscelino aqui abriu. Votou. Quando depois foi cassado, ele pediu um pininho com a Jango. Ó, Jango do Brasil. Ele é um carro da Sra. Da Capoeira, o golpe, Magalhães Pinto, governador de Minas. Os filhos estão todos condenados à prisão. Banqueiros que roubaram o Brasil. Então, João Goulart... Quantas ruas você já viu com o João Goulart? Quantas escolas? Quase nenhuma. Tem no Rio de Janeiro, um CIEP, um dos homens mais importantes da história do Brasil. A presidenta Dilma tinha a origem desse pessoal. De fibra, um compromisso com o nacionalismo. A pessoa tem uma vez nisso. O heroísmo dos trabalhistas de Getúlio e Jango. A origem política de Dilma é ligada à prisola, né? Muito, muito. Não, porque já vem... Que Brizola é uma... Por que destruiu Brizola? A mídia destruiu. Porque Brizola nacionalizou dois multinacionais. E mexer com o capitalismo internacional. Eles fizeram essa válvula além. Destruíram. Eles fizeram o Iraque. Brizola fez isso aqui. Quando era governador do Rio Grande do Sul, nacionalizou dois multinacionais. A ITT já aconteceu. E pagou um ponto de raiz. O Fernando Castro fez isso na Revolução Bahia. Então, hoje, eles perseguem o banco. Cometem os maiores crimes contra Cuba. Então, a história é contada pelos vencedores. Quando você perguntou sobre o nosso querido Tiradentes, que é um homem importante, mas a dimensão que eles estão não é verdadeira. Vamos falar em Virgulino e Ferreira da Silva? Olha, eu tenho lutado e dito. Eu disse a Fraterina com o Fernando Campo de Melho e continuo dizendo nas minhas palestras. Vamos fazer uma palestra no dia 7 de maio, em Serra Talhada, pela vice-secretária de Turismo, comandada aí de um aluno. E vai ser o nosso povo, nossa cultura, nossa realidade. E você vai falar do Lampião? Mas, claro, é um dos maiores importantes do Brasil, cara. Um manista, um poeta, um lançador. Mas não tem gente que lê. O homem nunca fez uma barbaridade contra o povo. Mas, na verdade, nunca. Um homem íntegro, não encontrou com o padre Cícero, ele foi digno e incorreto. O padre Cícero sacaneou ele. Mas disse que matou muita gente. E aí? Sim, matou. Que era cruel. É quem diz isso. Quem é que diz isso? Quem fazia as crueldades. Quem fazia as crueldades, os suicidamentos e as barbaridades eram os amantes, sabe? Estuprava a Hermitão, porque nunca lhe respeitou uma donzela. Como Antônio Silvino também. O Antônio Silvino também. O Antônio Silvino que é de... De afogar. Mataram o pai dele lá. Guia disse até ao doutor Lúcio, parente do doutor Lúcio, dos vozes, dos campos Amaral, do seu Luiz Amaral, o avô, mas vamos matar, pô. Batistão, além do seu Fernando. Em 1896, não me falo a memória. Em 1896, o Antônio Silvino tinha 21 anos. Ele foi precursor do Lampião. Um grande homem. 100 anos que ele foi preso. Está fazendo hoje, eu falei. Então, isso aqui, a gente deveria homenagem a esse homem. Deveria estar aqui. Homenagem a Antônio Silvino, um dos grandes homens de honra do Brasil. Era visitado na prisão por Graciliano Ramos. Luiz Gonzaga tratou... Mas todo mundo, rapaz. O capitão Antônio Silvino, um homem de respeito. A prisão dele é histórica. Lê o livro. Marcelo Melo está conhecido para fazer uma música. O Riffo de Ouro. Dizem que ele é pai de Zé Hermito de Moraes. E do Garrigão. O rei do Brasil. O livro, já adorou o rei do Brasil. Eu sei, sei. Assiste a turma, é uma figura boa. Diz isso, né? Brigando com o Zé Hermito. Mas aquele filho aí diz, né? Tem Antônio Silvino do cangaceiro, Antônio Silvino. que essas histórias do cangaceiro, foi um dos movimentos mais lindos de resistência à opressão... Mas contra quem era a luta de Lampião? Ah! O velho pegou a história. Deixa eu me perguntar. Eita salva! Contra... Contra quem? A opressão dos coronéis. Imagina o que era o sertão. Chegou me arrepio. Há cem anos atrás. Imagina ou não? O que a polícia fazia? Aí ela fazia o ideal. E ela é boa a polícia. Hoje ela respeita o cidadão, né? Não faz parte da tarefada, não. Entra nas favelas com respeito, com flores, né? A UPP... Não é a polícia passivadora? Os tanques de flores que entram, né? As metralhadoras saem com feitos para as crianças, né? Os meninos brigam, né? Uma violência. Antigamente era, né? Não tem que ter guerra entrar numa favela. Aí é uma violência. O PP. Virgulino Ferreira da Silva. Deixa eu dizer quem era ele. Um poeta. Um poeta. Dançarino. Sanfoneiro. O maior vaqueiro da região. Quando ele chegava, a família todinha. Não é mesmo, não. Ezequiel, Antônio, Livino, Virgulino e João, os homens. Só ficou João vivo, porque era frouxo. João ficou vivo. O mais valente não era nem Virgulino. O mais valente era Ezequiel. O Ezequiel era o mais valente, assim. A família Ferreira, quando eles chegavam, lá vinha a família de trabalhadores honrados. Lá vem Virgulino, o forró, o dançarino, o pé de ouro. Costureiro, artista, designer, aquelas roupas ali. Eles costuravam. Música, poeta. Olê, mulher. Juan Baez cantou agora. Juan Baez, um ícone da cultura, da contracultura dos anos 60. Olê, mulher. Ele lá, o pião foi quem compõe isso. Dizem que era o cara de cajadeira ou... Era o pião. A música. A roupa. A roupa era o quê? Era uma afirmação do oprimido. Pela primeira vez... Olha, é tão linda a história do cangaço. Tão linda. Pela primeira vez na história de povos oprimidos, um grupo se reuniu dizendo, nós somos uma reação à opressão. Quem procurava o cangaço? Quem procurava o cangaço era um cara que teve a irmã estuprada com o coronel. Quem procurava o cangaço era quem tinha levado uma surra da polícia de um jacuço armando os coronéis. Quem procurava o cangaço era quem era expulso, sua casa era derrubada pelos coronéis. O Lampião nunca, nunca fez uma arbitrariedade contra o povo. Agora, na luta entre... Isso é ouvido de Davi Jerobeba, que foi amigo de infância dele, que foi delegado e defocado na casa dele. Davi Jerobeba em 1953, era amigo do meu pai, visitava meu pai da fazenda. Fiz a fazenda do meu pai, era uma fazenda de Fortaleza, pôr com o cangaço. Você sabe quem passou dois dias preso com o Lampião aqui? Seu Fernando Simão, pai de Oswaldo. Sabe o que é Fernando Simão, um comerciante ali? Ele passou dois dias perguntando para o Lampião, porque ele era comerciante em custódia e o Lampião passava muito por ali, Betânia em custódia. Era uma trilha dele. Que ele comumente usava. Quem ia celebrar no cangaço? Ele era um grande comerciante. Tropeiro. Ele tinha uma porra inteligentíssima. O que aconteceu? Ele tinha um gomo de lira. Então, ele ia comprar em pesqueira, entendeu? Mas ele era respeitado naquela região. O coronel Zé Abelho. Os coronéis aqui, alguns eram ameaçados por outros, eu sou um coronel rico, mas sou frouxo. O Lampião é um coronel rico, é valente, é arbitrário. Daí eu tinha medo de dizer, Virgulino, o Lampião vai me dar uma sua. Ele disse, deixa eu pegar o Lampião. Ele pegava o Lampião e dava uma lapada de mamelenaia, e o Lampião se aquietava. Entendeu? Então, Lampião foi muito usado também, politicamente. Porque Lampião era um gênio, um estrategista. Entendeu? Um antecedente de palavra. Lampião era um antigo. Por isso que depois da morte dele, 38, ele morreu. Ainda hoje, o lugar mais visitado do Nordeste, onde ele morreu, a Bruta de Angicos. O ícone, o mais cantado em veste e prosa, é Virgulino Ferreira da Silva. Você pega, eu lhe mostro 100 músicas, cada uma imagem sobre Virgulino Ferreira da Silva. Aí, roupas. Luiz Gonzaga, o maior ícone da nossa cultura, quem era o ícone dele? Virgulino Ferreira da Silva. Quando Marcelo Melo canta aquela menina, o menino foi cangaceiro, o menino foi Lampião. Aí, eu pergunto, a poesia para bandido não existe. Lampião não foi um bandido. Eu já contei essa história com o Ripetino. Quando Batacilo Batista, o grande poeta de São José do Agite, irmão de Orival e Timas, fez a música Mulher Nova, Bonita e Carlinhosa, faz o homem gêmeo e se incentivou. Um escritor gaúcho, escreveu para ele dizendo, como é que você faz uma música, exaltando, fazendo apologia ao cangaço? Porque na música tem, Virgulino Ferreira é o Lampiano, mandoleiro das selvas nordestas, sem temerar perigo, não foi o rei do cangaço. Mas um dia sentiu no coração, o feitiço atrativo do amor, a mulata da terra do Condor. Essa história é a mulata da terra do Condor, porque Condor é a terra de Castro Alves, que foi o petra condoreiro. Na terra do Condor, ficou um símbolo de liberdade. Dominava uma fera perigosa. Aí o cara sai, aí o Otácio responde a esses escritores, olha, me cite um herói da história de vocês, desse rei, que não tinha matado mais de cem mil pessoas. Aí o Capão, me cite um, me cite um herói histórico, importante, que não tinha provocado. exalte um cientista, um herói do espírito do mundo. Na primeira, o Manaparte, mandou quanta mil pessoas. Stalin, mandou quanta mil. Mao Zedong, Oxini, Nixon, Kennedy, Truman. Todos os presentes usaram de guerra. Entendeu como é? Então vocês tinham uma vida de guerra, de morte de cem, só para sair. As mortes já acontecem. Aí você quer dizer que Virgulino Ferreira, um homem que... Porque o combate de Virgulino, era a opressão dos coronéis. Você assistiu aquela novela, Corda Encantada? Não assistiu, não? Aquela novela, aquela dupla, aquelas escritoras, ela colocou ali o coronel, fazer o papel do coronel. E o cangaceiro, que era o Domingos Montandé, ela deu um toque mais ou menos, no humanismo dos cangaceiros. Inclusive, a mulher que faz o papel do cangaceiro, ela é de Floresta, e é professora da Universidade Federal de Rio de Janeiro, a atriz que faz o papel da mãe do cangaceiro, do Cordel do Foro do Encantado. Então ela coloca isso. Quem eram os coronéis? Os coronéis, quando eles chegavam... Você assistiu o filme Coração Valente? O Mel Gibson? Sim? Sim. Virgulina uma espécie do Mel Gibson? William? Pronto. As primeiras noites, tu sai mais novo que a tua mãe, mulher. A vida do teu sonho. Na primeira noite, chega um filho do Tecabucaba, né? A elite holandrina, dizendo, ela vai ficar comigo, se você aceitar. Os coronéis faziam isso também. Menininhas bonitas, lindas, mestiças de Índia. Não é pior ainda, o Tapuia. Os Tapuias além de Floresta, o Pedro João Gomes de Lina, é Tapuia. Qual a cor dele? Porque ele é moreno, entendeu? Nativo, eles são nativos. E Serra ainda tem muito nativo, muito lindo. As morenas de Serra, e os morenos de Serra, é uma morena escorrida. O Lampião era Tapuia, porque eles são nativos daqui. E como Tapuia, ele conhecia tudo. Você pensa no lugar da Esqueranguça, as duas marinas do mundo. Cachoeira do Palafoncinho, quando ele se escondia, ninguém chegava, né? E todo o povo tinha uma mista. Lá vem o Capitão. Toda uma rede de apoio a ele. Todos os oprimidos, já se Lampião passava por ali. O Jararaca, que foi morto em Mossoró, com 17 anos, Jararaca trabalhava numa carvoaria. Levou uma surra do barro até a carvoaria. Levou uma surra por quê? Porque botaram dois sacos de carvão nas costas dele. Ele caiu. Levanta a capaçada. Dandolo, cipó. Imagina você com 17 anos, com dois sacos. Ficavam isso há 100 anos atrás. Aí, se um dia Lampião passar por aqui, eu vou com ele. Que era a salvação, entendeu? Uma espécie de fuga dos oprimidos. Aí, Lampião passa. Aí, Jararaca se dá listo. Quando eles vão para Mossoró, Jararaca foi, 17 anos, querendo mostrar a bravura, Lampião olhou e disse, aqui eu não entro. Lampião é um gênio, né? Isso aqui eu não entro. Estratégia. Quando o Jararaca entra, eles atiram em Jararaca. Ele é ferido. Cai, pede socorro numa casa. Ele já estava esperando lá para aqui. Foi uma armadilha para pegar Lampião. Quando o Jararaca pede socorro, o cara vai, denuncia, ele leva ele por cima. Ele é enterrado vivo. O tratamento era esse. Como eles faziam? Chegavam nas casas, as volantes, estupravam, roubavam, assolavam. O que eles fazem? O pané aqui nas favelas? Ele não foi. Lampião nunca fez isso. Ele nem permitia. Ai daquele cangaceiro. Os códigos de honra. Olha a Maria bonita. Isso aí vai entrar em vista da neta dela. Oh, que extravista, entendeu? Esprimo do que pá. Meu avô, minha avó, a dignidade de Maria é bonita. A honra dentro do cangaço. A disciplina dentro do cangaço. E por isso, que inconsciente, mesmo que todo esse conhecimento sociológico, o povo, né, tem Lampião como rei. Faça uma votação. Você sabe que fizeram essa retalhada no plebiscito. E eu disse, eu disse ao prefeito, Luciano Duque, no encontro em Recife da Amupi, ele, oh, Luciano, vocês têm um débito com a vontade soberana do povo de Selamarelo. Você é doido? Doido? Então o povo é doido? Você sabe do plebiscito que eu observo. O povo queria uma estátua. Tá certo que é a figura mais importante do Nordeste. É Padre Cícero, ou não, e Frei Damião, e Antônio Silvino. São os quatro homens. Desses aí, né, os menos pegadores, todos nós somos, é Virgolinho e Antônio Silvino. Você tá rindo, é verdade isso. Aí acontece o seguinte, não fizeram, não respeitaram a vontade do povo, e, você já tem uma liberdade na Mato de Deus, você já vê a rodovia, Virgolinho e Ferreira da Silva. Tá lindo, né, Maria Bonita? E a estátua de pedra. Eu fui me hospedar em vez na Mato de Deus, como nós estávamos dois quadros, mais lindos do mundo, o capitão Virgolinho, com chapéu, arretado, Maria Bonita, vestido de canhaceiro, e todo mundo para tirando foto. Vem aqui, você ia tirar foto de um bandido? Entendeu? De Marcola, 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 Marcola... Entendeu qual é? Marcola, assim, que eles até criminalizam, e você sabe que Marcola leu três mil livros, o Márcio Camacho, é um cara que eu queria entrevistar aí com isso. Você sabe que Marcola, tá certo, é um bandido, que faz o que eles dizem? Isso é mentira, cara. A indústria da violência, da opressão muito forte, é filho da indústria da minha nação. Olha o cara tem o tempo, quer dizer, meu pai que foi um homem, você conhece o gás, como é aquela fazenda? Sim, claro. Você viu os buracos das paredes? Era para botar... Essa história é linda demais. Eu conto aquela história quando eu passo ali, que era só um buraco naquela casa ali naquelas cunhas. O sogro de meu pai, São Saulo, ele estava falando de Lampião, meu pai, era de 1890. Segura essa história para depois do intervalo, o Saulo Gomes às 10h45. Ainda bem que eu não falo a minha vida, tá doido que eu entrar aqui e ele fala, eu vou pro novo.